Em 21h45, no Independência Atlético e Figueirense. Eu tô de olho, é, eu tô de olho, porque eu não quero nem de quatro. É o mata-mata da Copa do Brasil, o capitão Léo Silva fala sobre esse jogo. É não se acomodar com ela, né, conseguimos um resultado importantíssimo lá em Santa Catarina. A gente espera poder jogar bem, né, concentrado, focado, pra ampliar essa vantagem durante os 90 minutos que nós temos agora. Pra não ter surpresa, não ter susto. É uma equipe muito difícil, a equipe do Figueirense vai vir, é uma equipe pronta também pra esse desafio. A gente espera poder superá-los com muita dedicação, com muito foco e, né, impor o jogo do Atlético pra que a gente consiga ampliar essa vantagem.